Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, tamo junto. Mais um videozinho aí, ô galera, do Ace, mano. Deixar o link original na descrição, né? Sempre. Aqui já tem outras novidades, vamos dar uma olhadinha. A gente reagiu ao outro vídeo dele. O do Pix mandou um real. Peraí, galera. É esquisito, a Ruby a gente até viu. Ih, saiu a coleta do Alpha? Não, deve ter saído só a entrada. É um gato comunista. Até que o modelo ficou brabo, hein, velho? O modelo ficou bonito, mano. O tema é uma merda, mas a skin é bem executada, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, mano Que isso, Eamon e Hanabano Que aparência foda do Eamon, velho Caralho, mano Que aparência foda do Eamon, mano Muito louco Mais uma skin pra Hanabi Ué, mas não é Collector, né? Porque a Hanabi já tem Collector Mais uma skin pro Ling Ling já tem duas skins reservadas, velho Skin pra Laila O Koff E a gameplay do Koff, hein, mano? Vai sair quando? Só tem o evento, ó Ah, vai ter... Vai ter NFT do Koff Aí zaralhou, né? Aí zaralhou, lançar uma Uma skin, outra, beleza Mas todas... Aí a Mutumba já tá Já tá complicando já, hein Tem como desativar o selo, não? Eu queria que tivesse como desativar o selo E deixar só o selo normal Porque vai ficar saturado, né? March for a punch Mas selo dourado é igual a farm de dinheiro Com certeza E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. O squad exorcista. Ué, mas aí tá faltando um quinto membro, né? Será que a Mutun não vai fazer mais squad de cinco heróis, mano? Agora ela vai lançar de dois em dois, será? Se pá, vem mais duas exorcistas, igual é o Aspirante. Igual já tem seis skins Venom, seis skins Saber. Acho que já era. Acho que os squads não tem mais esse padrão de cinco, não. Eu nem duvido a Mutun lançar mais uma Hero do nada, hein? Ok. 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 Tem um monte de squads em rotação mesmo. Caralho, aí sim, mano. Rework da skin do Jujutsu, velho. Da skin do In, né? Ó, a skin do In é feia demais, mano. Essa skin é muito bosta, mano. Mas, ó, quem pegou ela, quem lá atrás, acreditou, pegando aquela coisa horrenda, ó, vai ser recompensado, filho. Vai ser recompensado. Lá atrás, ó, lá atrás o cara falou, cara, vou pegar essa skin porca do In. Aí hoje, essa skin ela vai tomar um remake, ó. Vai pegar do Satoru? Vou pegar do Satoru. Dependendo se a do In ficar muito boa, eu vou pegar do In. Se a do In ficar muito boa, eu vou pegar do In, cara. O Júlia... O In é... É jungle, né, cara? E o Satoru não é. Por mais que eu goste muito do Satoru, esse evento vai voltar em algum momento. Eu vou pegar a skin do Satoru. A épica do Kalid. Olha, o Dust fica feliz, hein. O Dust fica feliz, velho. Olha a épica do Kalid ali, mano. A skin da Alice. A época da Alice. Mais uma skin pro Alucard. A skin Star do Hell. Mutumba, a gente já sabe qual skin que é, cara. Não precisa esconder, não. A gente já sabe. Já sabemos. Ó! Essa. Se não for essa skin, eu vou ficar muito decepcionado, velho. A colector do... Do Haritão. Colector bonito. Colector formoso. Come on! A skin do JonSoul provavelmente Legend. Skin para Aurora. Aurora. Épica para Vexana? Eu amo o sabor. Que? Ah! Oxi! Calma aí, cara. Essa Vexana aqui tá com skin diferente, mano. Aqui, ó. Vexana... Se você... Ué, mas você com mod plus não vai conseguir mutar o Dusty. Só eu consigo mutar vocês, velho. Vocês vão com mod plus. Vou dar mod plus pro Rafael também. Faz isso não, Rick. Ó, eu... Não, pô. Ele merece. Para com isso. É isso. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição.